E aí, nação cruzeirense, tudo bem com vocês? Galera, chegando com o vídeo aqui rapidinho, né? Só passando antes mesmo para dar os créditos aqui ao canal do Samuel Venâncio, aqui no YouTube, o maior canal cruzeirense aí, né? Então, dando todos os créditos aí e também pedindo vocês para deixar o like, porque sem o like não há disposição do vídeo, né? Então, ajuda a gente aí com o like e bora para o vídeo, valeu! Nesta quinta-feira, segundo dia de treino do técnico Zé Ricardo, no comando do Cruzeiro, ele ontem aproveitou a atividade para um trabalho técnico, para começar também a observar no dia a dia o elenco que ele tem à disposição e começar a preparar o time para o duelo contra a equipe do Santos. O jogo na outra quinta-feira, ou seja, tem uma semana ainda, um tempo mais do que considerável para fazer alguns ajustes e para o Cruzeiro voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. E, claro, o Zé Ricardo querendo também, em breve, algumas boas notícias do Departamento Médico, principalmente quanto a Matheus Pereira, que já iniciou a quinta semana de recuperação. Na segunda-feira, ele completou a quarta semana e agora já iniciando a quinta semana de recuperação. A recuperação, a gente sabe que vem sendo muito boa, vem acontecendo da melhor maneira para o Matheus Pereira voltar aí. Contra o Santos, não tem chance, mas mais para a segunda quinzena do mês de setembro é a possibilidade maior, dando aquele um mês e meio a seis semanas para a volta às atividades na Toca da Raposa 2. Então, vamos seguir na torcida, porque pode ser uma peça importante nesta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. O Zé Ricardo falou sobre não mexer tanto no que vem acontecendo, mas que ele sabe que precisa, sim, de ajuste. E isso ele quer fazer e destacou principalmente a questão da finalização, que os atletas precisam ter confiança, tranquilidade para definir melhor as jogadas. E é isso que talvez no time do Cruzeiro, o torcedor, ele mais cobre no momento, porque o Cruzeiro vem criando as oportunidades, só que perde de uma forma absurda. Então, o Zé Ricardo trabalhando para resolver estes pontos e para o Cruzeiro voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando, partida na outra quinta, às sete horas da noite, na Vila Belmiro, o Santos ainda vai divulgar os detalhes de ingressos para a torcida do Cruzeiro. Estamos chegando com uma informação importante aqui neste feriadão e que tem a ver com Bruno Rodrigues. Ele não sai mais do Cruzeiro, pelo menos até o final da temporada. E a informação nova é que a Arábia Saudita acabou antecipando a janela e a janela se encerra nesta quinta-feira. E agora na Arábia lá, já muito tarde, não teve nenhuma retomada na negociação com o Altauon da Arábia Saudita. E o Bruno Rodrigues não tem acertado uma permanência no Cruzeiro para depois do final do ano, que é quando termina o contrato de empréstimo. Mas também a gente pode trazer aqui que com a Arábia Saudita não tem mais negociação. As janelas de transferências aí, as principais, encerradas. E o Bruno Rodrigues vai continuar no Cruzeiro, pelo menos, até o final desta temporada. Acho que isso é um ponto positivo, até para não ficar especulando mais nada, a não ser uma situação que possa vir depois. Aí o Cruzeiro vai decidir se vai comprar, se vai fazer uma nova proposta, porque penso também que aquela que já foi feita não deve ser retomada no momento. Vamos aguardar os próximos passos e o Bruno vai ficar focado aí em apenas terminar a Série A do Campeonato Brasileiro, fazer um grande papel, assim como todo o time, recuperar o que já mostrou nesta competição. O Bruno Rodrigues, que na Série A do Campeonato Brasileiro, em 20 jogos, ele marcou 3 gols e deu 3 assistências, inclusive o último gol do Cruzeiro, que foi do Papagaio, a assistência foi do Bruno Rodrigues. No total, com a camisa do Cruzeiro, são 52 jogos, com 12 gols marcados e 9 assistências. Nesta temporada, em 34 jogos, são 8 gols e 6 assistências. O Bruno Rodrigues, que é uma peça importante nesse time do Cruzeiro e quem sabe, agora com a chegada do Zé Ricardo também, possa voltar a ser aquele Bruno, repito, assim como todo o elenco, para uma recuperação, não só no desempenho, mas também em termos de resultado, o Bruno Rodrigues, repito, já demonstrou que é um atleta muito importante para o Cruzeiro. Então, a informação que a gente pode trazer aqui, negociação com a Arábia encerrada, nenhuma possibilidade de acontecer, até porque a janela se encerrando nesta quinta-feira, lá na Arábia Saudita e o Bruno vai seguir até o final do ano, pelo menos no Cruzeiro. O Cruzeiro tem 33% dos direitos econômicos do jogador. No final do ano, as partes vão sentar, conversar e ver o que é melhor. Se o Cruzeiro fará uma nova proposta, se vai comprar mais um percentual, se vai acertar um novo contrato com o jogador ou se o Bruno vai seguir o caminho dele e com o Cruzeiro mantendo este percentual.